Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. E como a minha princesa está mostrando para vocês, olha só que delícia que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer sequilhos de leite em pó. Olha que diferente! Vamos lá para saber como a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito! Então para a gente saber como a gente vai fazer os nossos deliciosos sequilhos de leite em pó. Então é aqui, minha princesa. Vou usar nossa amiga Bacia. Vamos adicionar aqui, olha, 400 gramas de amido de milho, também conhecido como maisena. Vamos adicionar também 250 gramas da nossa farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos adicionar também 310 gramas de açúcar refinado. Vamos colocar o nosso leite em pó. São 100 gramas do nosso leite em pó. E aqui a gente vai misturar os nossos ingredientes secos. Olha, vamos lá! Olha, misturadinho aqui já os nossos ingredientes secos. Agora a gente vai adicionar os nossos úmidos. A gente vai colocar aqui dois ovos inteiros. E vamos colocar aqui também, olha, 250 gramas de margarina ou manteiga, se você estiver usando a manteiga, tá bom? Então agora aqui a gente vai mexer com as nossas mãozinhas até a gente ter o ponto que é a nossa massa no sequilho. Que assim não fica uma massa nem muito úmida, mas também não fica muito seca não, tá? Então aqui é só a gente ir mexendo, olha. Vamos lá! Perfeito, gente! Olha, já chegou no ponto da nossa massa, olha, que a gente sempre mostrou aqui pra vocês a massinha de sequilho. Eu vou mostrar pra vocês o que é o segredo. Tem muitos amigos aí que tem uma confusão aí com a respeito que, ah, não vai dar ponta disso, tem que colocar leite. Não! Se aqui você vai amassando com as suas mãozinhas e com a palminha, você vai fazendo isso, olha. Você vai rasgando, olha, até que a nossa massa, olha, vai misturando sempre com a sua margarina, né? E vai dando aquele pontinho. Então você vai ver que tá sendo o trigo aqui, é só você esticando aqui, olha. E você vai colocando pra cima, tá vendo? Então a nossa massa fica nesse ponto aqui, olha, perfeito. Não gruda mais nas mãos e olha, fica maravilhoso. Então vamos deixar aqui do lado. Vamos tirar aqui um pedaço. A minha princesinha também experimentou aí. Delícia! Tá, chique! Tá uma delícia mesmo, meu melhor pro. Vamos cortar aqui um pedacinho. Vamos colocar numa forma aqui, olha. Não é necessário um par, tá, gente? A gente vai fazer os nossos sequilhinhos aqui. Se você quiser fazer rosquinha, se você quiser fazer bolachinha, você pode abrir a massa também. Cortar com os cortadorzinhos, enfim, o que vocês quiserem. Aqui a gente vai fazer um cordãozinho de massa. Aproximadamente aqui... O que que tem aqui, amor? Um dedo e meio, mais ou menos. E aí você vai fazer os cortezinhos. Você vai cortar aqui, olha. Igual os nhoquezinhos. Vamos colocar aqui. Não é necessário que você bolee. Você cortou, já coloca na sua forminha, olha. Deixa um espacinho entre eles. Pra eles poderem estar assando. De preferência aqui, olha. Vamos colocar tudo na mesma posição, amor. Não tô vendo aqui, olha. Desse jeito. Isso. É aqui, meu. Aí, ó. Tá bom? Vamos pegar um garfinho. Vamos pegar aqui, olha. Vamos dar uma modeladinha aqui desse jeito. Só você pegar aqui, olha. Com o garfinho. Dá aquela apertadinha. Ó. Pra não correr o risco deles grudarem. Vamos dar mais um espacinho entre eles. Que a quantidade de fermento aqui não tem. Mas ele esparrando aqui, olha. Ó. Ó. Perfeito, ó. E desse jeito aqui, a gente vai modelar todos. E aí a gente vai levar eles pra assar numa temperatura de 180 graus. Aproximadamente entre 15 a 25 minutos. Mas também depende do seu corpo, tá bem? Então a gente vai fazer o assar e mostra o resultado final. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que delícia, né? É a minha única coisa que a gente pode dizer. Gente, que maravilha. Olha o cheiro de leite em pó. Ficou aí. Espregnou aqui, olha. Então, olha. Você imagina. Então, como é que não tá isso? A minha princesa fez, né? Um cafezinho lá. Olha só. Aí é lógico que você vai deixar ele assar. É a quantidade que você queira. Porém, a quantidade que a gente falou pra vocês já é o suficiente. Olha só. Que delícia. Gente, olha. Ó. Eu vou nem esbagaçar aqui. Porque senão não vai dar, né? Agora, ó. Vamos ver? Hum. 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 Valeu, meu irmão. Hum. 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 Gente, o que a gente pode dizer pra vocês? Vocês não gostam de tal. Que delícia. Olha. O sabor do leite em pó e essa maciez, ela derrete na boca. Pode fazer com isso que vocês vão adorar. Gente, eu gostaria imensamente de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal. Põe o joinha pra gente também. Acompanha os nossos outros receitos. Aciona lá a campanha. Porém, quando a gente colocar uma receita nova, vocês estarão recebendo a primeira volta. A gente passa a postura também. Esquece se interessar. É uma forma da gente ajudar vocês. É a vida da gente. Gente, olha. Então, muito obrigado. Continue a conversar, gente. Até a próxima.